Salve nações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e hoje eu estou aqui meus amigos pra poder trazer mais um vídeo aí de evolução de Fatales para vocês que estão curtindo muito esse quadro e hoje cara, é dia de falarmos aí do nosso querido guerreiro cego que apareceu logo depois aí da era clássica da franquia Mortal Kombat que é o nosso querido Kenshi, que é um personagem assim cara, que dos novos que foram adicionados à franquia Mortal Kombat aí eu acho que ele foi um dos melhores, se não o melhor adicionado aí, pois ele é um personagem bem interessante até mesmo em termos de história e hoje é dia de falarmos da evolução dos Fatales desse cara delicioso e maravilhoso aí mas antes de a gente continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo que vem no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente então vamos lá meus queridos amigos, começando a falar aqui do nosso querido Kenshi diferente do que aconteceu com os outros personagens que a gente já fez a evolução dos Fatales que apareceram na era clássica do Mortal Kombat, seja Mortal Kombat 1, 2, 3, trilogy e tudo mais o Kenshi ele já apareceu um pouco mais tarde então a sua primeira aparição de fato foi no Mortal Kombat Deadly Alliance e o Fatality que eles colocaram para o personagem ali meus amigos é um tanto quanto zoado eu diria porque assim, o personagem ele é bem bacana, a questão de design, a espada dele os poderes de telecinese que ele tem, as habilidades de luta mas nesse Mortal Kombat especificamente eles tinham que dar uma cagadinha no Fatality dele que basicamente cara, ele começa a concentrar o poder dele da mente que ele tem né e fica parecendo umas ondas assim telecinéticas indo para cima do personagem como vocês estão vendo aí na tela agora aí primeiro pipoca o zoinho do boneco que eles fazem questão de mostrar para a gente que o negócio saiu ali e depois disso cara, o inimigo começa a se contorcer todo ali entendeu então ficou muito esquisito porque ele poderia ter feito muito mais ali se já arrancou o zoinho do bonequinho ele poderia ter usado esse poder telecinese dele, ele poderia arrancar outras coisas do personagem entendeu, não precisava ficar contorcendo o bichinho ali depois mostrar ele no chão todo virado entendeu ficou muito esquisito, bem zoado mesmo o Deadly Alliance cara, ele é um Mortal Kombat assim que ele não foi muito feliz com os Fatalities dele não dá para explicar o que a galera da Midian naquela época pensou cara o que que eles fumaram ali para poder fazer esse negócio porque tem muita coisa bizarra é só lembrar do Fatality do Quan Chi meus amigos que já apareceu numa lista nossa de piores Fatalities aí que vocês vão ter uma ideia entendeu e daí a gente parte para o Mortal Kombat Deception que o nosso querido Kenshi aparece novamente e as coisas melhoram um pouquinho cara porque no primeiro Fatality, agora ele tem dois porque no Deadly Alliance é apenas um por personagem ele saca a espada dele coloca ali no bonequinho ali com carinho entendeu com aquela afeição que ele tem pelo inimigo quando ele vence aí não muito satisfeito ele pega a espada de volta dá aquela picotadinha assim rapaz na metade do bonequinho aqui e depois ele simplesmente cai no chão ali com a jaca partida no meio entendeu então é basicamente isso esse primeiro Fatality dele tem o início ali também quando ele coloca a espadinha no boneco ele faz uma dancinha ali umas pozinhas de luta no Mortal Kombat Deception tem muito isso cara eles dão uma enrolada bruta nos Fatalities tem hora que irrita mano sério mas pelo menos eu achei bem melhor do que aquele Fatality lá do Deadly Alliance e nós temos aí meus amigos o segundo Fatality do personagem que aí o negócio já começou a ficar mais grotesco mais tenebroso ainda porque ele usa o poder de telecinese dele para poder levitar o personagem ali e com as duas mãos usando esse poder dele ele simplesmente separa a jaquinha ali mas o ponto fundamental nesse Fatality que faz ele ser tenebroso e brutal pra caramba é porque quando ele começa a separar a jaquinha a gente vê o bonequinho esticando ali na cintura até o negócio romper de fato então esse Fatality dele até o momento entendendo disso que eu tô comentando aqui foi o melhor que eles fizeram pro Kenshi realmente bem grotesco ali imagina o sofrimento do bonequinho ali rapaz com a pele sendo esticada meu Deus do céu e aí cara a gente parte pro Mortal Kombat 9 que as coisas mudaram um pouquinho de figura como a gente já comentou nos nossos vídeos aí anteriores de evolução de Fatalities é uma nova tecnologia o Mortal Kombat teve o seu reboot aí não só na história mas também no gameplay que eles voltaram pra perspectiva 2D com gráficos em 3D e tudo mais e o Kenshi obviamente está de volta agora inserido na história desde o início bem legal isso aí da parte deles e o primeiro Fatality apresentado aí pro personagem meus amigos eu achei bem legal porque ele usa o poder da telecinese pra poder aproximar o inimigo dele ele faz a espada dele aparecer do nada que eu acho bem foda também daí quando ele saca a espada ele joga ela pra longe a gente até estranha mas o que que é isso? pegou a espada ali tacando ela longe aí meus amigos é que é o tchan do Fatality a cerejinha do bolo que ele deve pensar assim ah sai de perto de mim que eu não quero gastar meu poder com você aí ele dá aquele empurrão no personagem assim daí é legal que eles mudam a perspectiva da câmera pra um ângulo mais próximo da espada ali e a gente vê logo após o empurrão o personagem indo em direção a ela só que aí meus amigos ele não simplesmente chega ali dá uma batidinha na espada e fica por isso mesmo não a bichinha corta meus amigos mais do que as facas guinço então quando o personagem chega ali pertinho e dá aquela batidinha o boneco parte no meio que nem uma salame é doi pedaço de carne ali pra poder botar no açougue do Kenshi esse Fatality ele é um tanto simples pela execução dele mas eu curto pra caramba mano eu pelo menos gostava de fazer ele no Mortal Kombat 9 e daí a gente parte pro segundo Fatality do Kenshi no Mortal Kombat 9 aí que pra mim cara até o momento é o melhor já feito pro personagem até hoje entendeu a gente vai chegar no Mortal Kombat X calma lá onde ele novamente usa o seu poder de telecinese pra poder levitar o personagem ali só que ele começa cara a bater o personagem não tem aquele conceito da quarta parede que somos nós espectadores então é tipo o Kenshi querendo bater o personagem na gente entendeu ele começa a bater o personagem na tela um monte de vezes assim daí rapaz quando o personagem tá pregado na tela o bonequinho ali ele usa a espada pra poder fazer aquele corte bem preciso ali pra gente poder ver a salame sendo partida no meio rapaz é muito legal mesmo esse Fatality achei bem foda ah e ainda tem um detalhezinho ali do globozinho do bonequinho que fica na tela ali antes do golpe derradeiro ali pra poder fechar com chave de ouro esse Fatality eu acho que eles foram muito criativos como eu falei parece que ele tá batendo na quarta parede querendo bater na gente entendeu com o personagem mas essa lente não deixa então achei bem legal isso daí e ele é bem brutal e grotesco também mas nós chegamos no Mortal Kombat X onde o nosso querido Kenchi aparece um pouco mais velho um guerreiro mais experiente tem o filho Takeda aí também que aparece como o novo personagem do jogo principalmente nas HQs que é contado um pouco mais dessa origem dele aí e é lógico que os Fatalities do personagem tinha que dar uma evoluída também né meus amigos é claro a Netherrealm não é boba não minha gente então o primeiro Fatality apresentado pra ele no Mortal Kombat X é um que tem um nome muito legal que é o Telecopter entendeu a gente até comentou na lista de Fatalities que a gente fez acho que dos melhores se eu não me engano que a gente colocou porque ele usa a telecinese dele poder colocar a espada no ar começa a girar ela a toda velocidade aí ele usa também a telecinese pra poder levitar o personagem e trazê-lo em direção a espada entendeu daí começa aquele show de facas Guinsoo entendeu que ele começa a picotar o bonequinho ali só que ao invés dele cortar essa laminha ele faz diferente cara agora o triturador dele ficou mais eficiente entendeu agora ele faz uma massa de tomate maravilhosa ali delícia sai pronto só falta ele colocar nos potinhos ali vendendo mercadinho então esse é o primeiro Fatality do Kenchi aí eu achei muito legal que eles foram bem criativos com relação a esse Fatality porque combina muito né cara com as habilidades do Kenchi ali e o que ele pode fazer além de ser grotesco também e bastante brutal né e o segundo Fatality meus amigos esse daí ele é legal mas eu não curti tanto quanto esse primeiro dele e quanto esse da quarta parede lá do Mortal Kombat 9 também por quê? ele usa o poder dele de telecinese novamente só que aí o que que ele faz? ele tira os gravetinhos de dentro do boneco ali rapaz faz ele de marionete com aqueles cordãozinhos lindos maravilhosos ali aqueles barbantes que ficam te pendurando rapaz ali daí ele novamente pega a espada dele usa o seu poder de telecinese e faz ela cortar esses fios ali entendeu? os barbantes que o bonequinho vai cair no chão ali esse Fatality eu achei ele um tanto quanto fraco vamos dizer assim entendeu? eu prefiro muito mais o primeiro Fatality do Telecopter aí e o Fatality do Mortal Kombat 9 da quarta parede e dentre todos esses Fatalities que eu comentei aqui cara de todos já criados para o Kenshi no caso né pra mim o melhor de todos sem dúvida ainda continua sendo o da quarta parede do Mortal Kombat 9 aí é muito legal aquele Fatality eu achei bem criativo e pra mim o pior com certeza é o do Deadly Alliance eu acho que muitos de vocês devem concordar comigo também porque o Deadly Alliance tadinho é o começo da Era 3D aí muita coisa ali que eles fizeram não deu muito certo não funcionou tão bem inclusive os Fatalities ali esse povo devia estar muito louco quando eles criaram esse negócio aí mas então é isso meus amigos essa foi a evolução aí dos Fatalities do nosso querido Kenshi espero que vocês tenham curtido aí agora eu espero o comentário de vocês aqui embaixo falando o que vocês acharam de todos os Fatalities apresentados qual pra vocês aí é o melhor e o pior Fatality do personagem eu vou adorar ver os comentários de vocês e não se esqueça novamente deixar o seu like embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou seu desmolhado um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos tchau tchau tchau